para condenar o acusado Flávio Fernandes da Silva nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Flávio fixa a pena básica em 18 anos de reclusão para o crime de homicídio duplamente qualificado. A segunda fase é a gente que não agrava o exato em mãos, uma vez que a confissão traz o esclarecimento de tese defensiva de defesa, de modo que não pode ser considerado para abrandar a pena para os modos das justiças dominantes. Terceira fase, não existe causa de aumento da emissão de pena, o que implica em uma sanção final de 18 anos de reclusão. Nos termos do artigo 33 para a segunda linha agora penal, determinado cumprimento em regime inicialmente fechado. Sim, eu gostaria de iniciar agradecendo mais uma vez aos nossos servidores, notadamente o chefe de secretaria Otto, e o servidor Ridalvo, que juntamente com os servidores aqui da Câmara Municipal de Currais Novos e com os servidores lá do Tribunal de Justiça, puderam viabilizar o uso da tecnologia para possibilitar que esse julgamento fosse realizado. O Currais Novos, mais uma vez, larga na frente, a nossa justiça aqui no município de Currais Novos mostra o pioneirismo ao realizar, provavelmente, o primeiro júri no Rio Grande do Norte em que foi utilizada essa tecnologia da videoconferência. E isso se deve a um empenho dos nossos funcionários e a quem eu devo os meus agradecimentos. Doutor, ao final de 18 anos de condenação para o réu? Depois de analisar as circunstâncias e fazer a luzimetria da pena, a pena aplicada, a pena justa, com base na lei, foi a pena de 18 anos. Ele poderá recorrer. Se recorrer, o tribunal vai analisar se vai manter ou não essa sentença, de modo que há possibilidade de manutenção ou alteração. A pauta continua na quinta? O próximo julgamento será na quinta-feira. Teremos julgamento todas as semanas. Provavelmente nas terças e quintas. Talvez não tenha julgamento em alguma data. caso conhecida como Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E teremos julgamento, creio que até a primeira semana de julho.